Quanta poeira vermelha Sonhos e desilusões do amor que eu perdi Dizem que a saudade mata, mas eu não morri No céu de setembro, escrevi minha vida nos olhos teus Conheci a paixão que me envolveu Me seduziu, me enlouqueceu No céu de setembro, esse amor fez em mim uma cicatriz Conheci a maneira de ser feliz Foi tudo que eu sempre quis Quis o cruel destino levar embora a primavera E jogar fora aquele sonho de amor perfeito Quis o cruel destino que eu chorasse Que eu pedisse, que eu implorasse Pra te ouvir dizer Não tem mais jeito Sonhos e desilusões do amor que eu perdi Dizem que a saudade mata, mas eu não morri No céu de setembro, escrevi minha vida nos olhos teus Conheci a paixão que me envolveu Me seduziu, me seduziu, me enlouqueceu No céu de setembro, esse amor fez em mim uma cicatriz Conheci a maneira de ser feliz Foi tudo que eu sempre quis Quis o cruel destino levar embora a primavera E jogar fora aquele sonho de amor perfeito Quis o cruel destino que eu chorasse Que eu pedisse, que eu implorasse Pra te ouvir dizer Não tem mais jeito No céu de setembro, escrevi minha vida nos olhos teus Conheci a paixão que me envolveu Me seduziu, me enlouqueceu No céu de setembro, esse amor fez em mim uma cicatriz Conheci a maneira de ser feliz Foi tudo que eu sempre quis No céu de setembro, esse amor fez em mim uma cicatriz